Já dizia o velho ditado, tudo que é proibido é mais gostoso e foi pensando nisso que resolvemos preparar uma lista especial com algumas indicações assim. Nossas seleções de hoje são bem no estilo Romeu e Julieta onde os protagonistas se apaixonam completamente mas terão que superar muitos obstáculos se quiserem ficar juntos. Mais diferente desse clássico romance temos algumas exceções nas nossas indicações. Então se você gosta de vídeos assim, deixa o like e se inscreve no canal porque tem muita gente que acompanha o canal mas não é inscrito ainda. Agora vamos lá! Amor proibido é uma série turca emocionante que segue a história de uma mulher que guarda uma mágoa intensa de sua mãe e para se vingar dela, ela decide se aproximar de um viúvo depois que nota os planos de sua mãe de conquistá-lo para colocar as garras em seu patrimônio. Apesar de ser mais velho que ela, ele é um homem gentil então ela acaba criando um certo carinho por ele e a princípio até se esforça para que o relacionamento de certo mesmo apesar do fato dela ter se casado com ele por vingança. No entanto as coisas acabam se tornando inesperadas quando um belo jovem entra na sua vida e muda completamente o rumo dessa história. Esse jovem considera o marido dela como tio de consideração, porque ele o criará desde criança como a um filho. E ele e a protagonista já se conheciam antes do casamento porque ele namorou com a irmã dela, mas ele começa a ter olhos para ela apenas depois do casamento. Já ela por outro lado, por conhecê-lo muito bem, não consegue levá-lo a sério, mas passa a corresponder às suas investidas à medida em que convive com ele. Eles passam a viver uma paixão às escondidas dentro da mesma mansão, fazendo com que cresça um sentimento. Assim como nossa indicação anterior em Erkai. Também temos uma história de amor que nasce a partir de uma história de vingança. Aqui o que torna esse amor proibido é o fato de que o protagonista vai ter que lutar contra ele mesmo. E contra o seu ódio casou queira lutar por esse amor, já que a mulher por quem ele se apaixonou é filha do homem que te tirou tudo. A série gira em torno de duas famílias poderosas e inimigas. E no centro da trama está a história de amor dos filhos dessas famílias. De um lado temos uma bela jovem e inocente que sofreu com o desprezo de seu avô desde a infância devido ao fato de ela não ser sua neta biológica. Enquanto que do outro lado temos um jovem bem sucedido que tem como único propósito se vingar da família dela pela morte de seus pais e restaurar a honra de sua família. E para isso ele decide ganhar a confiança da família, casar com sua filha inocente e deixá-la na manhã seguinte exigindo assim a primeira parte de seu plano de vingança, e humilhando ela e toda a sua família. Porém ele não contava com o fato de se apaixonar verdadeiramente pela jovem. Amor eterno. É mais uma série turca que também trabalha essa temática, no entanto aqui teremos uma história de amor bem no estilo Romeu e Julieta com dois jovens que se apaixonam, completamente se imaginam vivendo uma vida juntos. A protagonista dessa série é uma jovem de família rica, mas à beira da falência, que apesar de morar em uma região nobre da cidade, não se importa com os bens materiais e vive distante de seu próprio mundo. Enquanto que do outro lado temos um jovem que vem de uma família de classe média e vive em um dos bairros humildes de Istambul. Sua única meta na vida é poder sobreviver e alcançar algumas comodidades. A tração entre eles é imediata e de maneira quase impossível. O casal dá um jeito de superar suas diferenças e permanecer junto, mas o destino tem outros planos. A família dela não aceita o relacionamento e ele acaba sendo obrigado a deixar a cidade para trabalhar em uma mina. Ele vai embora e decide deixar tudo para trás, aceitando que seu amor estava fadado. Nesse meio tempo ela acaba sendo obrigada a se casar com um homem que não ama. Até que cinco anos depois um acidente inesperado nas minas marca o início de um novo caminho e ele decide retornar para Istambul e lutar por seu amor. Sacli é uma série diferente das nossas outras indicações porque aqui temos uma história de amor que surge entre duas pessoas que já estão em um relacionamento com outras pessoas. De um lado temos um escritor e professor que tem uma vida feliz junto com sua esposa e quatro filhos. Até o dia em que eles decidem fazer uma viagem para uma cidade costeira para passar as férias de verão e ao chegar lá ele acaba conhecendo uma bela jovem, que é uma garçonete local tentando se acalmar após a morte de seu filho de quatro anos. Em Veda Mektubu, nossa história começa anos atrás quando dois jovens se apaixonaram mas tiveram que se separar porque suas famílias eram contra o relacionamento. Com o passar dos anos cada um seguiu sua vida, constituiu sua própria família e nunca mais pensaram naquele caso de amor que aconteceu anos atrás. Até o dia em que eles têm seus caminhos cruzados mais uma vez quando seus filhos acabam se apaixonando, e assim como aconteceu anos atrás, eles também não aprovam o relacionamento desse jovem casal. Dando início assim a nossa história onde descobriremos se dessa vez o amor vencerá ou a história irá se repetir mais uma vez. Esse caso nenhuma das nossas indicações tenha te atraído até agora, não deixe de conferir nossa lista atualizada com novas sugestões de séries turcas de romance. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição. O famoso alfaiate é uma indicação bem recente, que eu já comentei com vocês em outro vídeo do canal. Então dessa vez eu vou apenas resumir a história pra você que ainda nunca ouviu falar dessa série. Basicamente essa série acompanha a história de um homem que herdou os negócios da família. Mas a morte de sua avô não deixou apenas um negócio como também um segredo de família que deve ser mantido trancado a sete chaves. No entanto, as coisas começam a se complicar quando ele conhece uma bela jovem que fugindo de um relacionamento e que entra em cena ao pedir para que o protagonista faça seu vestido de casamento. Mas ela também tem segredos. Dica boa e dica compartilhada e foi por isso que eu resolvi trazer a indicação de Goversi, que quase ninguém comenta mais que vale muito a pena. A trama segue um homem que é libertado da prisão depois de cumprir 15 anos pelo assassinato de seu amigo. Ele passou 15 anos de luto pela perda de seu melhor amigo e sendo punido por um crime que não cometeu. E seu objetivo a partir de agora é continuar com sua vida com sua família. Mas a família da vítima não vai deixar que ele saia tão impune assim e decidem se vingar. Porém, há um fato que não é do conhecimento de nenhuma dessas famílias rivais. Seus filhos estão apaixonados um pelo outro pensando que suas famílias não permitiriam que eles se casassem, eles fogem. O que mais uma vez coloca as duas famílias uma contra a outra. A situação fica fora de controle quando Ox persegue Muslum que fugiu com Nefize. Ardendo em desejo de vingança, Ox sequestra a filha de Bedir e a deixa para morrer no poço, como seu pai foi empurrado para um poço há 15 anos. Agora, é a vez de Zuluf aguardar sua morte neste poço escuro como o pai de Ox teve que fazer. Se eles não trouxerem Nefize de volta, ele fará com que Bedir tenha que suportar a perda de sua filha, assim como Ox teve que lamentar a perda de seu pai. A Força do Querer é uma série marcada por uma rivalidade familiar que tem como pontapé iniciar uma cruel disputa entre duas mulheres onde uma delas planeja a morte da outra. Porém, o que parecia se aproximar do fim, dá lugar a um encontro inesperado quando um valente herói salva a vida de uma bela amazona justamente no momento em que sua vida corre perigo. Ele é um homem que retorna à aldeia de seu pai com um elaborado plano para vingar a morte de seu dele. A única coisa que ele não planejou foi Suan, a filha do homem que ele acredita ser o responsável pelo assassinato de seu pai. Cutseit Veissura. É uma série turca histórica, que é figurinha carimbada aqui no canal porque estou sempre indicando ela pra vocês em todas as listas possíveis. Então se você não assistiu ela ainda, a gente vai ter que ter uma conversa séria, porque nossa relação não está dando certo. Mas brincadeiras à parte, essa é uma série que gira em torno da história de amor de um tenente mulherengo que ao ir em um baile ele acaba conhecendo e se apaixonando pela filha de uma família russa. Eles se apaixonam à primeira vista e logo começam um caso cheio de obstáculos que colocará seu amor em prova. Essas foram as seleções de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de novas indicações de séries turcas. Um beijo e até a próxima!